Olá pessoal, meu nome é Anderson Silva, eu sou jornalista e professor universitário. Hoje daremos novas dicas para você que está pensando em fazer uma faculdade e está antenado com as recentes transformações e oportunidades na área da saúde. Você sabe o que faz um biomédico ou uma biomédica? Esse profissional, que atua basicamente nos bastidores da área da saúde, é especializado em pesquisas sobre doenças, exames clínicos, desenvolvimento de tratamentos, novas formas de prevenção e aumento da qualidade de vida da população. Em tempos de pandemia, o trabalho do biomédico foi muito requisitado, pois ele está na linha de frente de pesquisas como a elaboração e estudos clínicos das vacinas contra a Covid-19, por exemplo. Como o próprio nome diz, o biomédico está entre as áreas de biologia e medicina, porém ele não pode fazer cirurgia, prescrever medicamentos e nem atender pacientes. Seu foco está na pesquisa, identificação e classificação de micro-organismos causadores de vários tipos de doenças. Sem um biomédico, a atuação de um médico no atendimento e prescrição de remédios a pacientes fica limitado. O mercado de trabalho na área de biomedicina está em expansão. Existem 37 especializações reconhecidas pelo Conselho Federal de Biomedicina e os profissionais podem optar por seguir áreas dentro de meio ambiente, alimentos, docência, entre outros. Quanto à remuneração, não existe um piso salarial definido, mas uma média aí gira em torno de R$ 3 mil e podendo chegar até R$ 6 mil se o profissional tem um emprego definido. Muitas faculdades oferecem hoje biomedicina na modalidade presencial e à distância, mas mesmo você fazendo um curso EAD, a qualidade de muitas universidades é compatível com a exigência que o mercado de trabalho hoje exige dos profissionais. E hoje você tem materiais elaborados por mestres e doutores, além de um intenso rigor nas atribuições das aulas práticas e estágio. Gostou das dicas? Então não perca os próximos vídeos com mais dicas para os cursos da área da saúde mais procurados no Brasil. Não deixe de comentar no WhatsApp que aparece na tela do seu vídeo. Compartilhe esse vídeo e ajude seus amigos a escolherem uma profissão para a carreira deles. Espero poder ter ajudado e não perca as nossas próximas dicas. Até mais!